Salve, rapaziada! Aqui é o Rayan Santos, direto da minha cobertura em Paris. E hoje o tema é polêmico, é o tal do jogo do Tigre, que mais uma vez tem a ver com a Blaze. Eu acho que nada ferrou tanto o jovem brasileiro nos últimos 10, 20 anos do que a Blaze. Acho que nem o PCC e o Comando Vermelho fizeram tão mal para o Brasil quanto a Blaze e essas casas de apostas que foram surgindo por aí. O pior de tudo é que vocês idolatram gente que enriquece com isso. Não vou citar os nomes, mas vocês vivem me comparando com influenciadores que mostram dinheiro pra caraca. Caraca, mulher não sei o que e tal, viagem, casa maravilhosa e você não sabe da onde veio aquele dinheiro. Eu digo pra você, da onde vem o dinheiro desses caras aí que vocês gostam? Vem de um negócio chamado White Label. Eu vou te explicar o que é um White Label. Se você parar pra pensar, porra, vou dar um exemplo aí, Maromba Bet do Toguro. Como é que é? Luva Bet. A própria Blaze. Se você logar nelas, são exatamente os mesmos jogos, o mesmo layout. É o mesmo motor por trás. É como se você comprasse um Fiat Uno e pintasse ele de vermelho, que é o mesmo Fiat Uno. Só que um tá pintado de vermelho, o outro é preto, o outro é amarelo de fábrica e por aí vai. Essa indústria de cassino online, beleza? Bota muito dinheiro no bolso do dono do cassino. E o dono de cassino mais bem sucedido que vocês conhecem aí é aquele cara lá do bigodinho, que anda com celebridade. Um dono de cassino muito bem sucedido. E esse cassino desse cara tem um tal do Jogo do Tigre. Agora eu vou ler uma matéria pra você. Jovem é encontrado sem vida após perder 50 mil em Jogo do Tigre. Loga na Maromba. Loga em qualquer casa de aposta aí. Você vai ver o tal do Jogo do Tigre. É chamado Fortune Tiger. Vou até colocar no Google aqui, Jogo do Tigre, ó. Cinco estratégias pra aumentar suas chances de ganhar no Joguinho do Tigre. Tem estratégia pra ganhar dinheiro nesse jogo. Já vi esse filme, hein? Tinha estratégia pra ganhar dinheiro com robô de aposta. Tinha estratégia pra ganhar dinheiro no tal Aviator da Blaze. Em salas de sinais da IK Option. É tudo balela, rapaziada. Não tem estratégia porra nenhuma. É jogo de azar com cassino online com algoritmo batizado. Uma coisa é você ir no cassino físico em Las Vegas. Regulado pelo governo americano. Que você não pode batizar o algoritmo. Tem que ter aquela porcentagem de vitória sim. Na internet não, mano. A internet é realmente terra de ninguém. E assim, tem um monte de aqui, ó. Como jogar. O pessoal faz SEO pro tal do Jogo do Tigre. E coloca o link de afiliado deles. E grupo VIP. Por que eles fazem isso? Porque eles ganham porcentagem das perdas. Então, eu tô vendo um monte de vídeo aqui no YouTube. Estratégia do Jogo do Tigre. Pessoal se... Fazendo SEO. Tá? Estratégia pra forrar no Jogo do Tigrinho. Rapaziada. Jogo do Tigre é meu ovo. Vamos lá. Jovem é encontrado sem vida após perder 50 mil em Jogo do Tigre. Em agosto, uma mulher foi encontrada morta após perder toda a economia da família em apostas online do mesmo jogo. Rafael Mendes, de apenas 17 anos, cometeu suicídio no último domingo em Formosa de Serra Negra, interior do Maranhão, após perder uma herança de 50 mil no jogo do Tigre online. Segundo informações, o rapaz havia recebido o dinheiro após o falecimento de sua mãe, mas apostou todo o valor no jogo e acabou perdendo a quantia. Acredita-se que ele tenha sido influenciado pelas propagandas do Jogo do Tigre, que inundam as redes sociais e são divulgadas por influenciadores. Arrependido e sem ter como recuperar o dinheiro da herança, Rafael, que jogava futebol, optou pelo suicídio como solução para o desespero da situação. Este não é um caso isolado. Em agosto, uma mulher identificada como Jaciara Borges também foi encontrada morta após perder toda a economia da família em apostas online do mesmo jogo. Rapaziada, esses casos aqui são o que saem na mídia. Tem centenas e milhares de outros casos que não saem na mídia porque as famílias encobrem, porque não tem nenhum jornalista ali. Mas é o seguinte, esse tipo de notícia não sai nos grandes veículos, porque os grandes veículos têm algum tipo de rabo preso com a Blaze e com as outras casas de aposta da árvore genealógica. E, olha só, se você quer ganhar dinheiro desse jeito, em cima da desgraça das pessoas, em cima da morte das pessoas, procura aí o que é o White Label Cassino. E faça como seu influenciador favorito e abra sua própria casa de aposta. Você vai ficar muito rico. Você vai ficar muito rico. Repito, você vai ficar muito rico a ponto de comprar uma mansão em Los Angeles. A ponto de andar com Mercedes G-Wagon e Ferrari pela rua. Repito, você vai ficar rico. Sim. Beleza? É isso, rapaziada. Eu acho que não tem muito mais a dizer sobre o que aconteceu com o marketing digital, o marketing de influência no Brasil, depois que descobriram que o tal do iGaming, que está sendo travestido como indústria de jogo, mas não. iGaming é gambling, é cassino, é roubar dinheiro de gente pobre. Entendeu? E agora foi legalizado no Brasil. Então isso quer dizer que a gente votou em deputados que apoiam esse tipo de coisa. Ah, Rayan, mas vai gerar mais dinheiro de imposto. Cara, não é melhor cortar despesa? Cortar gasto público? Com salário de político? Com salário de juiz? Não é melhor isso? do que legalizar algo que fode a nossa sociedade por dentro, só para ganhar um pouquinho de imposto. Sendo que as casas de aposta não são nem no Brasil. Você abre uma casa de aposta em Curaçal exatamente para fugir da legislação brasileira. Ah, que vai taxar 18%. Não vai mudar em nada, porque os caras têm 100% de margem e agora vão ter 82% de margem. Vão continuar imprimindo dinheiro às suas custas? Ah, Rayan, mas você também dá golpe nas pessoas, pessoal. Não, não me compare com essa galera. Ah, Rayan, mas você vendeu um curso e o seu aluno não ficou milionário com o YouTube ou milionário com o Instagram. Não me compare com essa galera. Coubeu uma universidade. Uma universidade online, uma universidade diferente. Mas o dinheiro que a gente ganha é ensinando as pessoas a ter uma profissão. Ah, mas influenciador não é a profissão. Mas, cara, isso dá mais dinheiro do que você ter um diploma aí de direito, um diploma aí de administração, um diploma aí de educação física. É a realidade. Hoje em dia, trabalhar com conteúdo na internet, abrir canal de YouTube dá mais dinheiro. Então, a nossa missão aqui é profissionalizante do jovem, tá? Você não vai me ver dizendo, porra, ganhe dinheiro com cassino, tá? Você quer ganhar dinheiro com cassino? Por tua conta em risco, tá? Mas prepare-se de atrair todo tipo de karma pra você e pra sua família. Olha, cara, você vai colocar aqui nos comentários pessoas que promoveram a Blaze ou outras casas de aposta e tiveram coisas horripilantes, horríveis acontecendo na vida deles. Muito ruins. Tá? Eu não quero atrair esse negócio ruim pra minha vida. Se você quer ganhar dinheiro sujo de aposta, vai procurar o White Label, vai abrir a sua casa de aposta, mas prepare-se para se fuder o resto da sua vida. É... Eu já falei em outro vídeo que isso acontece muito com pessoas que fazem aborto. Ou que patrocinam aborto. A pessoa que faz aborto, ela nunca vive em paz o resto da vida dela. Nunca. Ela vai estar sempre perturbada mentalmente, vai morrer por dentro. Por quê? Você está matando um ser humano. Você está matando um ser humano que tem o mesmo sangue que você. Tá ligado? Um passo abaixo é... É esse negócio aí de promover aposta, cassino online e os caramba. Luva de pedreiro. Pode ter certeza que a vida do Luva de pedreiro vai ser horrorosa e ele vai ter muito problema com a família dele, com o filho dele. Por quê? Porque ele joga esse karma ruim. Ele coloca a família dos outros na desgraça. Toguro, mesma coisa. Pode ter certeza que a vida do Toguro vai ser uma merda a partir daqui pra frente. Por quê? Promove cassino, promove aposta, coloca a vida dos outros na desgraça. Tá? E aí, tem até aquela página, a Rayan avisou, que mostra... E você coloca nos comentários aí. Pessoas que promoveram cassino, aposta, joguinho do tigre, e tiveram desgraças em suas vidas pessoais, suas vidas familiares. Isso é matemática pura. Se você bate aqui, você toma aqui. Beleza? E outra, não me compare com esses caras. Eu não coloco a família de ninguém na ruína. Tá? Eu vendo um curso profissionalizante. E eu faço eventos de jovens bem-sucedidos. Não me compare com essas pessoas que ficam mostrando dinheiro nas redes sociais aí. E você não sabe de onde o dinheiro dela vem. Você sabe exatamente de onde o meu dinheiro vem. Vendendo curso de nomad digital. Que tivemos milhares de pessoas que viraram nomad digitais e estão trabalhando na internet. Vendendo curso para monetizar YouTube. Mesma coisa. Muita gente com canal Dark monetizando YouTube. Vendendo curso para monetizar Instagram. Milhares de pessoas fazendo dinheiro através de Instagram para suas empresas e criando sistemas de venda. Tem um grupo de fraternidade de jovens bem-sucedidos. Centenas de negócios criados. E algumas empresas centimilionárias e até bilionárias nasceram naquele grupo lá. Criei uma plataforma de vender curso através da plataforma. Tá ali. Então, você sabe exatamente de onde vem o meu dinheiro. Agora eu pergunto. De onde vem o dinheiro do seu influenciador favorito? De cassino, rapaziada. De aposta. Beleza? Vocês estão avisados, tá? Jogo do Tigre. Vai acontecer mais isso aqui. Se você ver alguém aí promovendo o Jogo do Tigre. Promovendo esses white labels de aposta. Já pode pegar a pipoca e esperar alguma coisa horrorosa acontecer na vida deles. Valeu. Tamo junto. É só o começo.